Oi gente linda, tudo bem com vocês? Olha, espero que sim comigo, tá tudo ótimo. Amores, eis-me aqui para mais um vídeo de queridinhos do momento. Com tudo hoje, falarei dos meus perfumes queridinhos do mês passado, do mês de julho, tá bom? Espero que vocês gostem. Então, sem muito blá blá blá, bora logo começar este vídeo. Vem comigo! Vocês bem sabem que eu adoro fazer vídeo de queridinhos. Por quê? Porque são aqueles perfumes que eu usei com muito gosto. Aqueles perfumes que eu realmente queria usar, né gente? E aí eu sempre gosto de contar para vocês. Porque também são aquelas fragrâncias que eu usei com mais frequência. Pois é, sabe aquele tipo de perfume que você usa hoje. Aí você já quer usar amanhã de novo. E aí depois de amanhã, é justamente essa a situação, tá bom? Eu trouxe então essas fragrâncias que foram os perfumes que eu mais usei no mês de julho. E vale a pena ressaltar que eu moro aqui na Itália e aqui nós estamos no verão. Então, as fragrâncias acabam indo nessa tendência de perfumes mais para o verão, tá bom? Espero que vocês gostem. Vem comigo! Amigo, começarei com uma fragrância dos anos 90, gente. Sim, não pode nunca faltar na minha lista meus perfumes clássicos. Vocês sabem muito bem disso, né? Começarei com esta fragrância que eu tô usando demais e acabei de comprar um outro frasco porque eu estava somente com o meu frasco pequenininho. Estou falando de Tresor de Lancome, a versão tradicional, tá, amores? Aqui eu estou falando do Tresor tradicional, não do Lanui Tresor, tá? Bom, esta aqui, este aqui, perdão, é já o frasco novo que eu acabei de comprar e eu quis trazer aqui para mostrar para vocês. Esta versão é de 50ml, se não me falha a memória, e eu tenho o pequenininho também que eu gosto de levar comigo na bolsa, tá, amores? Eu tô muito viciada nesta fragrância aqui. Considerações, o que é bicota aí, gente? Borrifísticas, ó. Tresor de Lancome. Gente, o que é este perfume? Meu Deus, inclusive estou usando, vem cá comigo, porque eu não sou obrigada. Nossa. Ai, que perfume lindo, lindo, que joia, realmente um tesouro. Bom, gente, Tresor, para mim, é um perfume frutado, tá bom? De frutas amarelas gordas. Frutas essas, como damasco, pêssego e abacaxi. São as frutas que eu mais sinto aqui em Tresor, sendo que eu sinto mais ainda o pêssego. Eu acho que o que eu mais sinto aqui é pêssego, tá, gente? Sabe o que me lembra este perfume? Outro dia eu comi pêssego em calda. Gente, na hora que eu senti o aroma do pêssego em calda dentro da minha boca, eu senti automaticamente, eu lembrei automaticamente do cheirinho do Tresor. Então, para mim, Tresor é um perfume que tem cheiro de pêssego em calda. Por quê? Porque Tresor é um perfume frutado, é um perfume floral também, mas ele tem esse fundo abaunilhado, ambarado, este fundo amadeirado e, ao mesmo tempo, almiscarado. Só que o que eu mais percebo aqui, gente, são as frutas amarelas, como se elas estivessem em calda. Não é, gente, um perfume doce, gourmonde, enjoativo. São frutas extremamente equilibradas, tornando este um perfume frutado, chique, elegante, sofisticado, com dulçor, mas não exagerado, sabe? Gente, é muito difícil explicar o cheiro deste perfume. Eu não acho que é um cheiro tão fácil de agradar, tá? Eu acho que ele pode ser incomodativo para alguns olfatos, mas eu simplesmente adoro. Olha, Tresor na minha pele é um perfume que tem uma boa longevidade e também tem uma boa difusão, tá bom? É um perfume que chama a atenção. Eu só não acho que ele é extremamente explosivo. Eu acho que ele chama a atenção na medida da elegância. Contudo, é um perfume que deixa rastro, gente. Deixa rastro e recebe muitos elogios, tá bom? Primeiro perfume queridíssimo do mês de julho que eu usei muito foi o Tresor tradicional de Lancôme, na versão Eau de Parfum. Amores, uma joia descontinuada, infelizmente descontinuada, mas que no verão eu posso dizer para vocês que é o perfume que eu mais uso. Aliás, o que eu mais usei neste verão, que eu estou usando neste verão, é este perfume aqui. Eu tenho total ciência que ele é descontinuado, mas eu estava contando ali, eu tenho cinco frascos guardados, eu tenho cinco frascos de backup, então eu posso usar, mesmo que eu use com medo. Estou falando de Classic Pin-Up de Jean Paul Gaultier. Pois é, gente, é a versão descontinuada. Tô com uma ali atrás, bonitinha, né, que tá mais usada. Peguei uma mais novinha para mostrar para vocês, para ficar mais bonitinha, porque a minha outra já tá aqui, ó, pela metade, tá? Gente, eu sou fascinada, mas é fascinada com este perfume. Para mim, é uma das flores de laranjeira mais lindas e mais deliciosas da perfumaria. Inclusive, é o meu Classic preferido, tá, gente? Eu não vou mentir. Considerações, o quê, menino? Nossa, borrifísticas. Gente, que delícia. Nossa, muito amor envolvido. Por que que eles descontinuam fragrâncias como esta? Gente, este perfume é simplesmente divino. É um perfume trabalhado na flor de laranjeira, porque é o DNA dos Classics. Só que imaginem o Classic tradicional, o da Toilette, sem toda aquela opulência, sem toda aquela sensação extremamente assabonetada e vintage, que vocês encontrarão o cheirinho deste perfume. Aqui nós estamos falando de uma saída bem ardidinha de gengibre. E depois nós já sentimos esta flor de laranjeira, que vem muito cremosa e muito adocicada por conta de marshmallow e por conta de baunilha. Então nós temos uma flor de laranjeira quase com uma sensação gourmonde, aquela sensação bem mais doce e muito cremosa. Que delícia. Gente, fascinada com este perfume. Sempre que dá, eu compro outro backup. Sempre que eu encontro na internet, eu vou lá e compro, porque no verão é o perfume que eu mais uso. Aliás, gente, no verão eu sempre opto por flor de laranjeira. É sempre a flor que ganha maior destaque no meu dia a dia, porque ela não é extremamente cítrica, não é uma flor cítrica, azeda. Mas ao mesmo tempo ela tem frescor, ela tem luminosidade. Então eu amo, tá? Na minha pele, o Classic Pin Up é um perfume que tem mais difusão, ou seja, ele tem mais projeção do que fixação. Mas é um perfume que fixa bem e projeta também maravilhosamente bem, tá, gente? Infelizmente, um perfume descontinuado, mas como eu tenho vários, eu acabo usando bastante no verão, tá, gente? Dizem que ele é muito parecido com o Classic Cabaret também, mas que eu não tive e não conheço, infelizmente. Porque eu me apaixonei tanto pelo Pin Up que eu não tive nem tempo de conhecer o Cabaret. E me arrependo. Mais um perfume queridíssimo do mês de julho que eu usei demais foi o Classic Pin Up de Jean Paul Gaultier. O perfume docinho que eu mais usei no mês passado, gente, foi este aqui. Um perfume de celebridade que eu adoro. E aí eu tenho, como é que fala, gente, o spray de cabelo, né, o perfume de cabelo deste perfume aqui. Aí outro dia eu lavei o cabelo e passei, mas aí me veio uma vontade. Outro dia não, foi lá no começo do mês de julho. Eu borrifei bastante, assim, o shampoo, não é shampoo não, gente. Como é que fala? O perfume de cabelo, né, spray de cabelo mesmo. Aí o cheirinho ficou no meu cabelo por uns dois, três dias. Mas não teve jeito. Aí eu comecei a viciar e usar o perfume todos os dias também. Pelo menos umas duas ou três vezes por semana eu tava sentindo esse cheirinho aqui, tá? Estou falando de Fantasy, de Britney Spears. Amores, que delícia usar este perfume no calor. Eu sei que tem muita gente que acha o Fantasy extremamente doce, mas eu não acho. Eu acho ele um perfume extremamente confortável e que combina com dias quentes. Olha pra vocês verem como é que gosto é gosto, olfato é olfato. Considerações borrifísticas de Fantasy, de Britney Spears. Ai, gente. É muito gostoso. É muito gostoso. Olha, já me veio aquela vontade de usar. Meu Deus, o que que é isso? Bom, Fantasy é um perfume que sai levemente aquoso e esverdeado por conta de kiwi. E tá aí uma nota que não é que me agrada 100%, mas aí nos climas mais quentes a nota fica uma delícia, porque ela fica bem refrescante, sabe? E automaticamente é também um perfume muito cremoso por conta da nota de chocolate branco, que pra mim é uma nota de baunilha, uma baunilha mais adocicada, digamos assim, né? Uma baunilha um pouco mais sintética mesmo, pra trazer o cheirinho de um bolo, de um chocolate branco, enfim. Temos um leve toque floral neste perfume, com certeza, mas muito leve. E esse fundo mais almiscarado. Eu sempre acho que Fantasy tem um fundo bem almiscarado, assim, bem ardidinho, bem aveludadinho, sabe? Ai, gente, que delícia. Já quero usar de novo. Vou tomar um banho e vou passar o Fantasy de novo. Que delícia. Como é que a gente é de momentos, né? Bom, Fantasy na minha pele, perdão, nesta atual reformulação, é um perfume bem moderado, mas Fantasy sempre deixa um rastro muito delicioso. E todas as vezes que eu uso, alguém me pergunta que perfume é, tá, gente? Ou seja, ele tem um silage, um silage forte. É um perfume que quando você passa, alguém vai sentir o cheirinho e vai te perguntar com certeza, tá? Outro queridíssimo do mês de julho foi o Fantasy de Britney Spears. Lembra que eu falei com vocês que a flor de laranjeira é a minha flor preferida, tanto como flor branca, mas também a minha flor preferida no verão. E aí tem outro perfume, este aqui é de início, tá? Porque nós não somos obrigadas. Que eu tô, assim, fascinada. Gente, fascinada. Estou, assim, lutando comigo mesma pra não usá-lo todos os dias. Estão falando de Orange Flowers de Montalhe. Ai, gente, vocês sabem que eu amo a casa Montalhe. Eu tenho alguns perfumes de Montalhe. Depois eu vou mostrar minha coleção pra vocês. Mas o Orange Flowers me conquistou. Ai, gente, que delícia de perfume. E como o próprio nome diz, Orange Flowers. Eu tenho uma sensação de que este é um perfume de flores brancas com frutas alaranjadas, tá bom? Considerações borrifísticas da Tietchan Gi. Nossa. Gente, a mesma flor de laranjeira que eu sinto no Pinap, eu sinto aqui. Só que este perfume, ele é mais adulto, ele é mais encorpado. Esta fragrância já sai com muita tangerina. Gente, mas é um cheirinho de uma tangerina fresca, deliciosa. O que diferencia este perfume, esta saída, é que a tangerina vem muito especiada. Nós percebemos que tem um toquezinho ou de cravo ou de canela nesta versão aqui, nesta fragrância. Claro que a rainha do perfume é a flor de laranjeira, gente. Só que a flor de laranjeira vem acompanhada de mel. E aí nós percebemos que a flor de laranjeira, ela fica um pouquinho mais adocicada do que o normal. Eu não diria nem cremosa. Eu diria que ela fica um pouquinho mais licorosa. Porque o mel, ele não é tão cremoso, ele é licoroso, né? Então, eu acho que ela ganha essa licorosidade. Só que aqui, gente, o mel não é aquele mel extremamente pungente, não. É um mel mais esverdeado. Então, dá um equilíbrio delicioso. É como se fosse um mel com flor de laranjeira, com especiarias. Como se você apertasse a tangerina, sabe? Você amassasse, amassasse não. Como é que fala? Espremer-se a tangerina assim, ó. O suquinho da tangerina. Ai, gente. Temos Ylang e o Ylang da opulência. Este é um perfume mais opulento, igual eu falei com vocês. Ele tem esse corpo um pouco mais denso por conta dessa nota de Ylang. Ai, que delícia de perfume. Eu sou apaixonada. Este aqui eu já gosto de usar mais de noite. Nas noites de verão. Porque ele é um pouquinho mais especiado. Ele é um pouquinho mais denso. Mas não perde o frescor. Não perde essa sensação alaranjada que eu amo, tá, gente? Na minha pele, um perfume com uma boa fixação e com uma boa projeção. Só que eu acho que ele projeta um pouquinho mais do que ele fixa. Mas os perfumes de Montaigne, gente, na minha pele, são sempre perfumes fantásticos, tá bom? Último perfume, assim, queridíssimo, que eu usei muito em julho, gente. Foi Orange Flowers de Montaigne. Tem coisa melhor, gente, do que falar de perfumes queridíssimos, perfumes viciantes, que estão nos viciando, né? Aqueles perfumes que a gente usou demais, que a gente tá usando demais. Ai, não tem, é tão bom. Me conta aqui, qual foi o perfume, pelo menos um, que você mais usou no mês de julho? Eu quero saber, tô curioso. No mais, um beijo muito viciante pra vocês. Obrigada sempre pelo carinho e até a próxima. Tchau!